Olá amigos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Se estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo aos amigos que já nos acompanham o nosso muito. Muito obrigada por continuar fazendo parte de nossa comunidade. Querida amiga Chantal, agora é com você. Obrigada Carol e vamos em frente. Seguindo na linha, abre aspas, momentânea, fecha aspas, neste vídeo, estamos trazendo. A Fire TV Stick 4K, com controle remoto por voz com Alexa, inclui comandos de TV, Dolby Vision. Imagem incrível e compatível com conteúdos em 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+. Mais de 100 mil filmes e episódios de séries inclusos na assinatura do Amazon Prime. Experimente centenas de canais, skills de Alexa e principais apps. Aperte o botão e pergunte para Alexa, use sua voz para pesquisar por filmes e séries, controlar o volume e seus dispositivos de casa inteligente, e escutar música. Acesse rapidamente seus apps favoritos e os conteúdos que você mais assiste no início. Parei seu Fire TV Stick 4K, com um eco para usar o controle de voz com mãos livres do seu Fire TV com Alexa. Principais características. Controle remoto por voz com Alexa. Controle remoto com comandos de TV, botões de ligar e desligar. Dolby Atmos. Streaming em 4K Ultra HD com cores vibrantes e comandos de TV. Até 4K Ultra HD compatível com HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision. Design compacto, pode ser deixado atrás da TV. Armazenamento 8 GB. Processador Quad-Core. Fire TV Stick 4K, especificações. Processador Quad-Core 1.7 GHz. GPU IMG, GE8300. Memória 8 GB. Armazenamento destinado a conteúdo e sistema operacional. Conectividade Wi-Fi de duas bandas e duas antenas para um streaming veloz e com menos queda de conexão. Compatível com redes de Wi-Fi, 802,11 ABRG-NAC. Bluetooth. Bluetooth 5.0 e Bluetooth Low Energy. Parei com alto-falantes, fones de ouvido, controles de videogame e outros dispositivos com Bluetooth compatível. Portas. Saída HDMI, micro USB apenas para recarregar. Áudio. Som surround-dope Atmos, 7.1, dois canais estéreo e HDMI com passagem de som de até 5.1. Compatibilidade 4K. Para assistir a filmes e séries em 4K Ultra HD, você precisa de uma TV Ultra HD compatível. Nem todos os serviços estão disponíveis em 4K HDR. Formatos de conteúdo compatíveis. Vídeo. Dolby Vision. HDR10. HDR10+. HLG. H265. H264. VP9 Áudio. AACLC. AC3. EAC3. Dolby Digital Plus. FLAC. MT3. TCM. Wave. Vorbiz. Dolby Atmos. EC3. JOC. Imagem. GEG. TNG. GIF. BMP. Resoluções de saída compatíveis. 2160 pixels, 1080 pixels e 720 pixels até 60 frames por segundo. Requerimentos do sistema. TV de alta definição com entrada HDMI de alta velocidade e conexão de alta velocidade à internet via Wi-Fi. Compatibilidade com televisores. A TV deve ser compatível com os requisitos mínimos de HDCP para reprodução de conteúdo protegido. Compatível com. TVs 4K Ultra HD com HDMI com capacidade de 2160 pixels, a 24, 25, 30, 50, 60 Hz e HDCP 2.22. TVs de alta definição com HDMI com capacidade de 1080 pixels ou 720 pixels a 50, 60 Hz. Suporte a recursos de voz. Pode ser controlado por voz com o controle remoto por voz com Alexa, incluído, ou com o aplicativo gratuito do Fire TV, disponível para Fireus, Android e iOS. O controle remoto por voz com Alexa, incluído, pode controlar o Fire TV Stick 4K e certas funções, como ligar e desligar e volume, de uma variedade de dispositivos habilitados para infravermelho compatíveis, incluindo TVs, soundbar e receptores AV. Armazenamento em nuvem gratuito para conteúdos comprados pela Amazon. Ano de lançamento 2021. Atualizações de segurança de software. Se você já possui um Fire TV, acesse a página Gerencie seu conteúdo e dispositivos para obter informações específicas do seu equipamento. Carol, devolvo o vídeo para você. Como é legal voltar a fazer este ping pong novamente. Um abraço amiga. Muito legal mesmo. Outro e obrigada. Amigos, este foi o vídeo. Esperando que tenham gostado. Muito. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.